Fala aí galera, beleza? Tô passando em frente ao KFC ali, ó Aí resolvi montar pra vocês aí também na fila de carro aí atrás ali, ó Todo mundo indo pro KFC Tá dando a hora do almoço A galera indo pro KFC comprar frango com batata O KFC não pode abrir pra atender gente dentro Só atende, só drive-to Olha o estacionamento Cheio de carro com motorista dentro, na fila Mais a rua ali, ó Todo mundo indo comprar lanche Mas também, né Lanche aqui é barato Com 5 libras, você compra um balde de frango com batata frita E a galera Tudo indo lá, ó Fila de carro Até lá embaixo Fila dentro do estacionamento ali, ó Cheio de carro ali dando a volta Geral e no comprar lanche Tá registrado aí Fui